Fala pessoal, aqui é o André Terra da CLP Fácil e hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês dos três principais erros de quem está começando a programar CLP acaba cometendo. Dá só uma olhada aí se de repente você já cometeu um desses erros aí. E para quem não me conhece ainda, meu nome é André Terra, eu sou da CLP Fácil, cursos online de programação de CLP em IHM. Depois dá uma conferida no nosso site lá, clpfacil.com.br. Vamos para o vídeo. Então hoje eu estou trazendo aqui para você, esse vídeo com os três principais erros de quem está começando a programar CLP acaba cometendo. Tem hora que eu vou olhar aqui para você, tem hora que eu vou olhar para quem, porque o meu computador, a minha tela está aqui e a câmera está aqui na minha frente. Então vamos lá, vamos para a tela aqui. Eu já estou conectado aqui, já inicializei um projeto aqui, uma CPU A1214C, o S7-1200. Então a gente vai começar, são três, então eu vou começar pela que é menos comum. E depois a gente vai caminhando até a mais comum, tá bom? Então vamos lá. A número um é essa daqui, ó. Imagina lá, você, a pessoa quando é nova, ela está lá criando, adicionando um novo bloco. Aí ela adiciona lá ou um bloco FB ou um bloco FC, sei lá. É um bloco de um programa, né? Ela vai criar um programa lá e vai adicionar um novo bloco. Então vamos colocar aqui. Programa, teste. Aí ele desenvolve lá o programa teste. Criei o programa teste aqui, o FC1. Aí ela começa a criar as lógicas dela. Eu vou colocar qualquer endereço aqui por enquanto, só para teste, tá? M10.0, vai criando as lógicas dele. M10.1. Estou colocando valores aleatórios aqui, tá? Vai, terminei meu programa. Aí então ele salva, descarrega lá para a CPU dele e aí já vai executar o programa para ver esse programa funcionar e monitorar o programa. Então ele acaba de descarregar o programa lá dentro da CPU, vai monitorar o programa dele, clica aqui no monitor para monitorar e aí ele vê que o programa não funciona. Não funciona, ele tenta ligar, modificar para um, não consegue modificar, a linha não fica verde, não sei o que está acontecendo, não sei se já aconteceu isso com você. E aí então ele descobre que ele criou um programa, mas ele esqueceu que para esse programa ser executado, que foi esse programa, o FC1 que ele criou, ele precisa fazer a chamada dele dentro do OB1, que o OB1 é um programa cíclico, que quando você liga o CLP automaticamente ele já fica rodando a toda varredura, né? Ele continua chamando esse programa o MEI1, o OB1. E aí então você tem que fazer a chamada dos seus programas, das suas FCs, das suas FBs, aqui dentro, pelo menos de alguma delas aqui dentro do OB1, para que funcione as suas lógicas, para que funcione o seu blog. Eu tenho um curso de CLP que eu explico bastante sobre isso, eu falo bastante sobre esses detalhes, para você não errar na hora que você está criando o seu programa. Então o que eu precisaria fazer nesse caso aqui, que eu não consigo monitorar o meu FC1 que eu acabei de criar? É simples, é só eu vir aqui, pegar o meu programa do meu FC1 e arrastar ele para cá, para dentro do meu OB1, tá? É onde agora ele vai começar a ser executado a todo ciclo do CLP, a toda varredura do CLP. Então eu vou só descarregar essa alteração que eu acabei de fazer, deixa eu carregar aqui, load, pronto. Agora se eu for lá para o meu FC1, vamos monitorar ele agora, ele já está funcionando. Você vê que agora sim eu consigo desligar, a linha fica verde e já está tudo funcionando. Então esse foi o nosso erro número 1. Agora vamos para o nosso erro número 2. Vamos ver qual é o segundo erro de quem está começando a programar, acaba cometendo com frequência também. É sobre sobreposição de área de memória. Dentro aqui da plataforma da Siemens, do Tia Portal, até nessas plataformas antigas da Siemens, os endereçamentos são trabalhados em bytes, gerenciados em bytes dentro da área de memória. Então, por exemplo, eu começo, todos são divididos por bytes. Então eu tenho lá o byte 0, byte 1, byte 2 e por assim, por aí vai a organização da área de memória. Então, por exemplo, vamos só para a gente entender melhor, vamos aproveitar até esse FC1 que a gente já usou aqui para indicar isso daí. Então vamos imaginar que eu estou criando um programa aqui, eu utilizei esses dois bits, o M10.0, é um bit de uma área de memória, memória auxiliar, e usei esse outro bit, o 10.1. Aí o que acontece é que depois a pessoa, sem querer, deixa eu colocar um bloquinho somador aqui, ela acaba utilizando um outro endereço, muitas vezes por falta de conhecimento dessa sobreposição de memória, e ela coloca lá uma Word, MW10, por exemplo. Eu vou usar uma outra variável aqui para fazer algum tipo de cálculo, e acabo utilizando a memória MW10. E a memória MW10, ela está sendo usada ali em cima pelos bits M10.0 e M10.1. Então, eles estão na mesma faixa de memória. Deixa eu colocar aqui para monitorar, para você entender melhor sobre o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui, vou pegar o nosso Watchtable, vou adicionar uma tabelinha de visualização, só para você entender melhor sobre o que eu estou falando. Então vamos colocar lá, o M10.0, o M10.1, que é os dois bits que a gente está utilizando aqui, e vou colocar a minha variável que está ali embaixo, a MW10. Então, dá só uma olhada no que vai acontecer aqui na simulação. Deixa eu simular aqui, beleza, deixa eu transferir para o meu simulador que está rodando, carreguei o programa, vamos monitorar aqui também, para a gente ver o que está acontecendo. Então, está lá, é isso que está acontecendo agora. Vamos mudar só a visualização para decimal, beleza, estamos em decimal. Então, está aqui, aqui em cima você vê que eu estou com o meu bit ligado, o meu M10.0 e M10.1, esses dois bits. E você vê que ele está ligado aqui na nossa Watchtable, ele aparece aqui, ligado e ligado, o M10.0 e o M10.1. Agora, e você viu que o MW, ele está com o valor, M7, ele está com 768, esse que é o valor. E por que ele está com esse valor? Porque os dois bits que nós estamos ligando, faz parte da faixa, da área de memória da MW10, que são dois bytes. Vou desligar a memória aqui só para você ter uma ideia. Vamos passar para zero. Desliguei e você viu que a MW10.0 o valor. Então, isso é outro erro muito comum. Deixa eu até mudar aqui para binário, que você vai conseguir ver isso, o que eu estou falando, que é dividido em bytes. Está aqui, como eu falei para você, na plataforma da Siemens, ele divide em bytes. Então, o meu MW10 é uma variável do tipo Word. Variável do tipo Word, ela tem dois bytes aqui. Vamos até colocar esses dois bytes. Esses bytes são o MW10, e o segundo byte é o MW11. Esses dois bytes fazem parte da MW10. Vamos passar ele para binário para ficar fácil. Então, repara só que nessa simulação agora, vai dar para você pegar bem a ideia. Eu vou ligar, então, aqui o MW10.0, e então ele vai me ligar o bit 0 e o bit 1 da minha Word MW10. Provavelmente ele vai estar aqui, porque os bytes são invertidos. Então, aqui vai estar o 0 e aqui vai estar o 1. Vamos ligar. Onde vai aparecer ali? Modificar para 1. Liguei. Está aqui, ligou o 0 e o 1. Ele apareceu aqui, 1 e 1. O bit 0 e o bit 1 do byte 10. E está aqui, ó, byte 10, o bit 0 e o bit 1 do byte 10. Então, você viu, o MW10 é formado por dois bytes. A Word MW10 é formado por dois bytes, que é o byte 10 e o byte 11. Então, você viu, isso é muito comum a pessoa acabar confundindo e gerando conflito na área de memória. Que aí, de repente, ela liga algum contato em algum lugar, e aí ele está usando a mesma variável, e sem querer, ela acaba interferindo, tá? Ou isso poderia acontecer ao contrário. Imagina que o meu valor estivesse aqui no resultado, e o resultado de um valor ia fazer com que ligasse as minhas variáveis, entendeu? Aí acaba conflitando as áreas de memória, tá? Então, esse daí é o número 2. É o número 2, é o erro 2 que, normalmente, quem está começando a programar acaba cometendo. Vamos agora para o erro número 3. Eu acredito que esse é o mais comum, para quem está começando a programar CLP, é a repetição da bobina dentro de um mesmo programa, ou de um outro programa dentro de um projeto só. Ela acaba repetindo a bobina em vários lugares, a bobina simples, tá? É mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui na tela. Vamos pegar aqui, deixa eu apagar isso daqui, eu não vou precisar agora. Vou aproveitar essa variável M10.1, vou colocar mais uma lógica aqui embaixo, só para vocês entenderem. Um outro endereço, M10.2, que a gente não esteja usando, e vou copiar essa mesma bobina, faz de conta que era uma outra lógica aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada lá, o que vai acontecer agora? Vou abrir meu White Table aqui, então agora, vamos dividir a tela aqui. Deixa eu só passar essa tela para lá, perfeito, tá bom assim, não dá para a gente ver. Então, vamos lá, vamos monitorar aqui agora, o que acontece aqui quando a gente repete a bobina. Vamos dar uma monitorada aqui. Então, está aqui, quando a gente repete a bobina, o que acaba acontecendo é um conflito dentro do seu programa, tá? E o que é esse conflito? Deixa eu apagar essas memórias aqui, porque isso daqui não vai precisar para a gente monitorar agora. Beleza, beleza, está aqui, estou monitorando, eu quero monitorar o M10.1, tá? Você viu que o M10.1, agora nesse momento, vamos colocar só ele aqui para não confundir nossa cabeça. Ele está desligado, o M10.1 está desligado, não está funcionando agora. No monitoramento aqui, ele está como falso, desligado. Só que você pode ver que aqui no FC1, o M10.1, está aqui, o meu tag 2, ele está ligado, tá? Só que essa bobina está sendo repetida, tá? E aí, o que acontece? O programa vai executando linha por linha, e aí, então, ele executa a primeira linha. A primeira linha está mandando ligar, só que a segunda linha está mandando ele desligar. Então, vai sempre permanecer a última função, a última instrução que ele executar antes de ele começar a varredura novamente. Então, como a última instrução está sendo mandando ele desligar, ele acaba aparecendo sempre como desligado dentro do programa. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo, quem está começando a programar, a cometer, tá? Até porque a pessoa acaba pensando o seguinte, não, professor, mas aqui, eu não estou ligando essa linha aqui, então, essa linha não está sendo usada. Não, beleza, você não está ligando essa linha. Mas aí, o fato de você não estar ligando essa linha, você está mandando essa bobina ficar desligada, tá? É isso que a pessoa confunde. Não significa que você está executando a Network1 e você está pulando a Network2. Não, você está executando a Network2 e a Network2 está mandando desligar o contato, tá? O que você pode fazer? Você pode repetir quando você utiliza aquelas bobinas do tipo SET e RESET, tá? Tem aqui, ó, SET, vou repeti-la aqui de novo. Colocar um outro SET. SET, vamos até criar mais uma linha. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V. Só que é isso daqui, eu vou criar o RESET. Aqui eu estou repetindo bobinas, só que eu estou usando o SET e o RESET nesse caso, tá? M10.3. Vamos só transferir aqui, para você só ter uma ideia agora. Olha lá, já transferi. Você vê que agora funciona, tá? Eu posso vir aqui, eu setei a variável, ela está ligada nesse momento. Se ela não tivesse ligada, eu poderia vir aqui... Vamos desligar ela primeiro. Vou desligar a minha variável. Aqui, mandei ela resetar. Ela desligou. Vou mandar ligar novamente. Posso vir aqui, desligar esse e mandar ligar por aqui. Não tem problema nenhum eu usar o SET e RESET, tá? Várias vezes, tá? Agora, o que a gente costuma fazer quando a gente tem vários... A gente precisaria repetir a bobina aqui, no caso, para fazer o acionamento de alguma carga, alguma coisa. Você tem várias lógicas e essas várias lógicas levam ao acionamento de um mesmo motor, por exemplo. Imagine isso, tá? Aí, como é que a gente costuma fazer? Vamos voltar às nossas bobinas normais, às nossas bobinas comum. Então, tá aqui o M10.1. O M10.1, vamos repetir ele aqui novamente. M10.1. Então, para a gente não repetir as variáveis, quando a gente tem várias lógicas, a gente acaba fazendo o seguinte. A gente vem aqui. Vamos supor que a gente tivesse a nossa lógica aqui. Eu venho aqui e eu mando ligar uma memória auxiliar. No caso aqui, vamos colocar aqui M11.0. Aqui, eu mandaria essa minha lógica ligar essa auxiliar. Aqui nessa outra lógica, na lógica 2, eu viria aqui e colocaria outra variável auxiliar não repetida, tá? M11.1. Não estou repetindo o que está em cima. E aí, onde teria o meu motor, que eu teria que repetir duas vezes essa bobina, eu venho aqui e coloco as minhas duas memórias aqui embaixo. M11.0. E logo abaixo dela, faço uma lógica OR, coloco a minha M11.1. É isso que a gente costuma fazer. De forma que, se eu estiver aqui na minha lógica 1, eu tenho minha lógica 1, e a minha lógica 1 executa e mandou ligar o meu M11.0. E aí, minha lógica 2, ela está fazendo outra função e vamos supor, também ligaria o mesmo motor. Só que eu usei outra variável auxiliar. E aí sim, a gente vem aqui, a gente liga o nosso motor de exemplo que eu estou falando aqui, a gente ligaria ele aqui embaixo, executando essa lógica OR. Quem liga esse motor, que é o nosso M10.1, que a gente não poderia estar repetindo a bobina dele, pode ser ligado por essas duas memórias, tá? Pela lógica 1 ou pela lógica 2, tá? É isso que a gente acaba fazendo quando a gente tem um acionamento que tem que ser repetido. Tem várias lógicas que acionam o mesmo motor ou o mesmo acionamento, tá? E por aqui você pode ver, ó. Eu posso ligar por aqui, ele vai ligar, tá? Mesmo que essa linha de baixo está mandando desligar, mas ele está mandando desligar o M11.1, que está aqui. Não tem problema nenhum, tá? Posso vir aqui e ligar de baixo também. Vai continuar ligado. Posso desligar aqui a de cima. Ele aqui ficou, ele continua ligado por causa dessa. E se eu desligar essa daqui, vou desligar. Finalmente ele desliga essa memória, que é o nosso motor exemplo aqui que eu estou falando, tá? Então é mais ou menos isso daí. Essa é a mais comum, é o top dos erros que eu vejo. O pessoal depois normalmente comentar comigo. Ah, professor, me ajuda aqui que eu não estou, não está funcionando o meu programa. Aí eu vou ver, normalmente tem esse tipo de coisa aí, tá? Mas é isso daí. E você, conta para mim, qual que é o erro mais comum que você acredita que seja? Qual que é o erro que você costuma mais cometer? Qual que é a parte que você acha mais complicada, assim, na programação de CLP? Comenta aqui embaixo do vídeo para mim, tá bom? Valeu, meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.